Dos 42 parlamentares, 32 estiveram presentes na sessão desta segunda-feira. Uma das propostas apreciada e aprovada é de autoria do deputado Bira do Pindaré, que prioriza a contratação de mão de obra maranhense na construção civil, um dos setores que mais emprega no Estado. Nós discutimos esse projeto, que foi aprovado aqui e agora vai para análise do governo, esperando assim que a gente possa estar dando uma contribuição para que no Maranhão a mão de obra local seja priorizada nos empreendimentos da construção civil, sobretudo da construção civil pesada, que é quem contrata mais, diga-se passagem, garantindo assim mais oportunidades ao povo maranhense. A pesquisa realizada pelo sistema Difusora também repercutiu entre os parlamentares na primeira sessão da semana. Dos 2.128 eleitores maranhenses ouvidos entre 9 e 11 de outubro em 38 municípios do Estado, mais de 61% aprovam o governo Flávio Dino. No momento em que o governador Flávio Dino vem administrando o Estado, onde a gente vê Estados ricos do Brasil inteiro com grande dificuldade, o nosso investindo em saúde, investindo em segurança, em educação, em infraestrutura, pagando suas contas em dias, com a nossa economia e nossas finanças sadias. Então, realmente é louvável e é muito bom também ver que o povo do Maranhão tem reconhecido esse grande trabalho que o governador tem feito frente ao governo do Maranhão. O Instituto da Taílha também avaliou as intenções de votos, tendo como base o pleito de 2018, e questionou em quem votar caso as eleições fossem hoje. 53% dos entrevistados responderam que votariam no governador Flávio Dino para exercer mais quatro anos de mandato. Neste quesito, Flávio Dino está quase 30 pontos percentuais à frente da segunda colocada, a ex-governadora Rosiana Sarney, que de acordo com a pesquisa, obteve menos de 25% das intenções de votos. Dos votos nominais, 53% manifestam desejo de ver o governador Flávio Dino reeleito, o segundo colocado com menos da metade dessa intenção de voto. Se falar nos votos válidos, que é o que é contabilizado quando dá apuração pelo TRE, já dá 62%, o que é um retrato da avaliação do governo. Se a população avalia o governo como bom, é natural que a grande maioria queira continuar, queira que o Maranhão continue crescendo, continue mudando para melhor. E aí